Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, acho que você lembra de eu falar que terá tempo que nós teremos que provar que a grama é verde Eles já estão chegando, em Portugal já está se fazendo uma votação para aprovar ou não a prostituição Pasme, a prostituição pode virar um trabalho legal como qualquer um em Portugal E isso em breve será votado, isso deixa nos pensar também aqui no Brasil com estas votações Se legaliza ou não o aborto, uma coisa que nós temos de fato, que é um assassinato, claro Em breve será que vão votar a favor ou contra a legalização da pedofilia e demais crimes hediondos? Isso é um absurdo, a prostituição é o berço de muitos abortos, de também tráfico de humanos Nós vemos nos noticiários muitas mulheres chinesas sendo traficadas, mulheres africanas, venezuelanas, até mesmo brasileiras A prostituição é um crime hediondo Mas a Europa totalmente entregue ao globalismo, ao liberalismo e ao socialismo está querendo legalizar de tudo Isso é um absurdo tremendo Atenta também contra Deus, contra os nossos preceitos Prostituição é um pecado absurdo, tanto de quem trabalha no meio disso como uma prostituta A quem a alicia e quem contrata são pessoas de mente terrivelmente perturbadas Ouvidas por Satanás e querem achar isso normal Portugal, nosso país irmão, qual nos ajudou a ser fundado, civilizado e passado a fé A fé está decaindo terrivelmente e nós brasileiros precisamos também nos levantar contra essas ideias que lá estão sendo apresentadas É uma pena, uma lástima, um local onde a cristandade reinava está se transformando em um verdadeiro cabaré Triste fato, o mais triste ainda tem pessoas que apoiam essas ideias E também psicólogos, ditos psicólogos que mandam seus pacientes se tratarem cabaré Essas coisas, isso é um absurdo, é podre, nojento Para que se tratar um lugar desses? Em vez de ir para a igreja, fazer algo que preste Prostituição vai além de sexo desregrado Também tem muito tráfico humano, tem muita droga no meio e muitas outras coisas E isso é datado nos noticiários que nós vemos diariamente Mas as pessoas querem se fazer de cegas As pessoas querem achar que ela deve ser normatizada, bonita, bela Levar o filho para esses locais, fazer tais coisas Isso aí é um absurdo tremendo Acabar com a vida de uma pessoa Tanto de quem vai para esses locais, tanto de quem trabalha lá É acabar com a alma, promover a sodomia Um absurdo Rezemos pela conversão de Portugal Para que abra o olho para esse perigo iminente Que vai afetar muitas famílias e muitas vidas Diga não à prostituição Diga não a essas ideais abortistas, globalistas Maria sempre Diga não a essas ideais